É isso aí, gente! Estamos começando mais um programa Coisas da Gente e hoje, quinta-feira, 31 de dezembro, chegamos aí ao final do ano de 2015 e é claro que agora nós vamos começar o último programa Coisas da Gente deste ano e é lógico que nós queremos muita animação, muita empolgação e hoje um programa todo especial para vocês. É claro que a gente não iria deixar vocês de fora dessa festa, então participem com a gente pelo nosso Facebook, programa Coisas da Gente, entra lá, curte a nossa página, curte a foto de hoje, deixa o seu recado especial de ano novo, porque aqui no Coisas da Gente já é ano novo. Aqui a gente já está em clima de 2016, entendeu? Então, ó, vamos aí se animar, vamos começar, gente? Então vamos colocar o pé no acelerador, porque a partir de agora está no ar mais um programa, o último programa de 2015 Coisas da Gente. E olha só, hoje está uma bagunça nesse estúdio, gente, já estou recebendo minhas visitas, ó, o pessoal tudo animado aqui, muito bem! Você senta que você está todo saidinho hoje, né? Gente, o Felipe está numa empolgação que hoje é... Olha a música do Japa Louco lá. Ele está magrinho agora, ele está... Ó, o Felipe, essa camisa ficou bacana em você, hein, magrinho! Agora solta a barriga. Não, ele está sensualizando agora, Natal e Ano Novo ele está sensualizando, porque está todo magrinho, podendo usar branco, hein, quem diria? Hoje está liberada a bebida, hein, segundo o Zé. Está nada, meu filho! Está não, o acordo não foi esse, entendeu? Vamos conversar direito sobre isso. Gente, Elinho, obrigada, meu querido, por você vir aqui com toda a sua família, semana... Você viu minha prole aí, né? Deixei de viajar para estar aqui hoje, passar a virada de ano em Curitiba mesmo, né? Isso aí! Aliás, adeus a novela, né, Felipe? Quem fez as unhas fez, quem não fez. Quem fez as unhas fez, quem não fez, já é! Quem não fez, já é! Só o ano que vem agora! Só a partir de amanhã! É isso aí, gente, convidamos o Elinho, era para os outros nossos parceiros também estarem aqui, eles não puderam estar, mas o Elinho veio, porque estava aqui, né, Elinho? Opa! O Elinho não foi para a praia aí agora, mas depois você vai, né? Não, eu fiquei... Opa, com certeza, amanhã ou depois da manhã, depois deixa passar essa corrida. Deixa o pessoal, né? Deixa o pessoal começar a subir, eu deixo. Muito bem, muito bem. Eu sou meio Rubinho Barrichello, eu sempre... Sempre é um pouquinho depois, né? Sempre um pouquinho depois, mas eu vou. Muito bem, muito bem. Queridos, obrigada pela participação de vocês aqui. Vamos ficar juntos, porque hoje o programa vai ser todo especial, combinado? Combinado. E é claro que temos aqui a pessoa que merece... Olha, meus parabéns. Fala aqui no microfone. Ó, ó, você merece o Prêmio Nobel da Paz deste ano. Afinal, gente, Bruno Moura, nosso querido cinegrafista, aguentar esta pessoa aqui todos os dias. Elinho, eu vou te contar, não é fácil não. Eu imagino, eu imagino. Não é fácil não. Não é fácil, né? Não. Não é fácil, não. Não é à toa que os cabelos estão diminuindo, né? É, não, coitado do Bruno, ele já não tem muito cabelo, né, Bruno? Não, no começo... No começo do ano, na verdade, eu tinha o cabelão, né? Eu comecei a trabalhar... Tinha, não, o Bruno, o Bruno tinha, assim, uma coisa média, assim, de cabelo. Rastafalha, assim, alguma coisa assim, ou não? Não, não, coitado. Nunca fui muito provido de cabelo, pelo menos, desde que eu comecei a trabalhar com ele. Nunca fui muito provido de cabelo. Nunca fui muito provido. Mas depois que começou a trabalhar com essa pessoa aqui, até eu tô perdendo cabelo, gente. Até eu tô perdendo cabelo. Inclusive, ele tá perdendo a barriga também. Eu perdi a barriga. Ele se deu bem, né? Se deu bem. Ele se deu bem. Agora, Felipe, fica tranquilo, meu filho. Porque eu já fiquei sabendo que a sua retrospectiva de hoje ficou incrível. Incrível. Vem polêmica. Vem polêmica, é claro. Pessoas polêmicas, vem polêmicas, né? Vem polêmica. Já ficou nervosão, ficou nervosão. Atenção, polêmica. Dia 31, polêmica, hein? É. Polêmica, aqui não, você falou que eu tô... Tá atacado. Tá atacado. Gente, deixa o Felipe quietinho. Fica quietinho um pouquinho aí, tá, Felipe? Por gentileza. Olha só, a gente antecipou aí o Você com Estilo pra essa quinta-feira. Porque, afinal, todo mundo fica pensando, Ai, o que eu vou vestir na virada? Será que eu vou de branco? Será que eu vou de rosa? Muito bem. É lógico que a Cris Benvenuti vai trazer agora dicas sobre como usar as cores no ano novo, gente. Então, prestem bastante atenção. Última dica pra vocês aí deste ano. Confere aí. Tivemos... Você viu, né? Eu já vi que você tava aqui. Pra não perder o costume, é lógico que no último dia do ano a gente tem que ter... Uma turma tá com champanhe lá em cima, eu vi, eu vou falar pra criação, tá? Todo mundo muito louco lá. Nem chamaram a gente. Teve uns que chegaram da praia agora há pouco pra gravar. Ah, é? E terminou o programa, vão embora. E vão embora? Não vai ter banderê, valsando, nada. Obrigada, Linho. Que viu um... É? Tá bem vermelhinho. A Fran disse que desde o Natal, chumba. Tá chumba. Tá beleza, galera. O outro Felipe... O outro aqui tá bem louco com a câmera. O outro Felipe nem desceu. Eu falei, era melhor gravar. O pessoal quis fazer ao vivo, tá aí. Nossa, gente, eu vou contar. Tá, então eu vou mudar... O que que eu vou falar agora, então? Uhul! Não, porque eles não decidem o que eles querem. É Cris ou não é? É Cris. Vamos ler Cris? Vamos ler Cris. Então o negócio é o seguinte, vamos lá ver quais são as dicas super importantes pra gente se vestir muito bem aí nesse ano novo com a Cris. Benvenuti. É isso aí, gente. Estamos aqui de novo na casa da Cris pra mais um Você com Estilo. E hoje, Cris, último Você com Estilo do ano. A gente tá com o coraçãozinho apertado, mas feliz porque 2016 tá chegando, né? Chegando. Tá chegando. Em primeiro lugar, é uma alegria ter vocês aqui. Nós estamos nos divertindo aqui, tá uma farra. Verdade, isso é verdade. E é o último dia do ano. Eu quero desejar a vocês toda a alegria do mundo e agradecer a todos que nos ouviram até agora. Ah, é verdade. E a Cris sempre trazendo dicas importantes pra gente, é óbvio que não poderia faltar a dica do ano novo, né? É, não. De jeito nenhum. Estamos aqui pra isso. Agora, Cris, acho que o maior problema que as pessoas têm é com relação às cores. Não adianta. Chegou o ano novo, ah, eu vou passar o ano novo de branco porque, ah, é tradição, é paz. Todo mundo passa de branco. É o que simboliza. Todo mundo, olha aquele mar de pessoas de branco no dia do ano novo. E aí, tem aquelas brincadeiras de cores, né? Afinal, cada cor simboliza uma coisa. E às vezes a gente quer usar uma cor. Claro que sim. Olha, em primeiro lugar, pessoal, as regras existem nessa vida pra serem descumpridas. Se você não tá prejudicando ninguém, você tem todo o direito. É justo você ter esse direito. Então, o que nós queremos é dizer pra você o seguinte, quer ir de branco? Maravilha. Branco significa paz. Eu decidi o meu branco aqui, o meu off-white, porque eu acho que o que eu quero realmente nesse momento da minha vida, com a minha idade, é paz. Esse é o meu maior valor nesse momento. Embora o amarelinho do dinheiro venha bem. Amarelinho do dinheiro daqui a pouco vem aí, gente. Não tá fazendo mal pra ninguém, né? Não, não tá. Mas eu quis ir de branco e decidi que os meus acessórios são pratas, porque eu como tenho pele quente, normalmente uso dourado. Ah, não. Agora eu vou chutar o balde, eu vou botar o prata e acabou. E adorei. Então, tá linda. Gente, eu tô de branco aqui, mas de branco pra gravar uma matéria. De ano novo, pelo amor de Deus, eu não passaria ano novo assim. Agora, Cris, bem-vindo. A notícia tá toda fina. Obrigada, mas eu caprichei, porque eu ia receber aqui uma visita ilustre. Ah, deixa eu caprichar. Muito bem, é isso aí. É assim mesmo, é assim que eu vou. Você vai sair daqui, eu já vou pegar meu champanhe e já vou cair na vida. Já vou cair na festa. Exatamente. Mas, nós temos, nós realmente somos um país e os brasileiros são pessoas que gostam de comemorar, é ou não é? É verdade. A gente não perde uma. Não, não. A gente gosta de festa. Nós estamos de festa, graças a Deus. A gente quer ser feliz. Isso aí. Então, eu acho que nesse momento, cada um tem dentro de si o seu desejo. Eu não acredito nessa coisa que o vermelho dá sorte, que o azul traz amor. Não é nada disso. Mas, realmente a cor tem uma simbologia e isso é verdade, todo mundo sabe, né? Você diz, eu tô vermelho de raiva, eu tô roxa de frio. A gente usa essa terminologia ao longo da vida porque a cor tem sentido. Então, a minha sugestão é que você pare um pouquinho agora que já tá quase na hora da meia-noite, né? Faltam poucas horas. O que eu realmente quero pra esse ano que começa? É amor? É paz? É saúde? Eu acho que cada uma de vocês tá num momento. Então, mostre esse momento e mostre esse desejo que tá te acompanhando e que você quer entrar com ele com o pé direito em 2016 na tua roupa. E quer fazer um teste? Eu vou mostrar como a Karen é entendida, ela é iniciada em cores. Olhem aqui. Tô sabendo tudo, gente. Vocês não têm ideia. Eu tô convivendo demais com a Cris. Eu já tô virando espete já. Tá, tá mesmo. É verdade. Às vezes eu digo, meu Deus, porque a minha cabeça às vezes não funciona. Que cor é essa? Do que que é isso? E ela me ajuda. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Use vermelho se você quiser. Amor. Ótimo. Vamos lá. Use laranja se você quiser. Energia. Energia. Use roxo se você quiser. Espiritualidade. Azul. Sabedoria. Sabedoria. Amarelo. Ai, ai, ai. Esse eu também quero. Quem não quer? Gente, dinheiro. Dinheiro. Nós precisamos. Eu acho que eu vou... Chova na nossa horta. Acho que eu vou de amarelo desde a cabeça. Eu pensando bem, vou pôr uma faixinha amarela. Eu vou assim, mas vou colocar um amarelo aqui nesse meu áudio, que eu tô precisando. E o verde? Por último, o verde é saúde. Todos nós precisamos também. E eu mais ainda, né? Com a minha idade e você, tá esbanjando saúde. Mas na minha idade, você diz, não, eu acho que o verdinho cai bem. Cai bem. É bom, é bom. É isso, gente. A minha sugestão é essa. Que você pense, que você chegue a essa conclusão do que você quer e mostre pras pessoas que vão passar esse ano novo com você, qual é o teu desejo. Agora, Cris, a gente sempre fala, ah, então eu quero amor, vou passar em teira de vermelho. Não existe essa necessidade de você passar em teira, parecendo uma maçã, né? De teira de vermelho. Fantasiada de maçã ano novo. Você pode brincar, por exemplo, como o branco é uma peça mais coringa, como você sempre fala. Você pode brincar, sim. E você pode brincar, né, Cris, com peças, por exemplo. Lógico que pode. Se estiver na praia, lembra aquela história do top? Usar uma parte do biquíni embaixo de uma camisa, ou deixar a camisa aberta com um top que você queira, ou que o teu sapato mostre um desejozinho, se ele for maior, um detalhe maior na roupa. Claro que sim. Você pode estar de uma maneira geral de branco, porque as pessoas até esperam o branquinho, e que os detalhes mostrem esses desejinhos para o ano que vem. Muito bem, gente. Então, olha só. Quer deixar alguma mensagem aí com a sua roupa? Você pode sim. E o que a gente sempre fala, né, Cris? O que é mais importante é quem está em casa e está se sentindo bem. Com certeza. Se você quiser passar inteiro de verde, de abacate, passa, né? Onde é que está escrito que você precisa passar toda de branco, de vermelho ou de azul? Mas, ser feliz, ser autêntico é espetacular. Muito bem. Cris, vamos comemorar, então, o ano novo? Gente, esse foi o último Você com Estilo aqui deste ano de 2015. Queria agradecer imensamente você, Cris. Foi maravilhoso te conhecer nesse ano de 2015. Você deu dicas maravilhosas aqui no Coisas da Gente. As pessoas realmente gostam muito de você. Em especial, eu e toda a equipe do Coisas da Gente também temos um carinho enorme por você. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada por nos receber na sua casa, tão bem como você fez aqui. Muito obrigada, muito obrigada a todos. E olha, eu aprendi com ela porque ela é uma parte espetacular. Ela é ótima. Então, esse amor e esse carinho que você tem por mim, eu, sem dúvida, tenho por você também. Ai, que bom. Então, vamos comemorar, Cris. Feliz ano novo pra vocês, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Muito bem, quem disse? Quem disse, Felipe Macedo, que só o pessoal lá em cima, o pessoal que tá doidão? Você viu? Eu tomei ali um bolinho de champanhe. Chegou a se assustar na estourada. Me assustei, fiquei nervosa. Ficou eu, igual quando eu cheguei no estúdio, vi o sapato do Elinho. Olha isso aqui. Olha o dia que o homem vai passar o ano novo, cara. De verdade, olha isso, cara. Sobrou pra mim. Tchau, mais velho. Olha só. Eu até coloquei... O cara tá dando show mesmo, viu? O Silmar, passa lá pra Silmar. Quantas? Passa lá pra Silmar. Esse negócio dá trabalho pra alustrar, hein, filho? Tá, hein? Pensa num trabalho que dá. Dá muito trabalho. Eu é quem diga, né? Eu é quem diga. Eu ia colocar o branco. Ela falou, que isso? É pai de santo? Eu ia tomar isso aqui. Não, não é? Que ilustre, hein? Curtiu? Tem um branco assim? Tem branco, azul, amarelo. Amarelo, azul. Você viu aquelas cores lá, Dada? Agora ele vai escolher, né? Qual que ele vai escolher? Exatamente. Entendi, entendi. Exatamente. Você vai seguir um padrão ali da sua. Vou seguir um padrão. Ai, do céu. Olha... Nem Salomão em toda sua glória tinha um sapato. Agora, eu queria falar pra vocês. Vocês viram o Feliz Ano Novo que colocaram no final da nossa matéria? O Feliz Ano Novo... Pede pra produção separar ali. A piropagia diferenciada ali, né? Uma coisa muito louca. Bem original, né? Bem original, bacana. Tipo, super descolado. Muito moderno. 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 Uma música animada e tal. Olha lá, quer ver? Quer ver? Vai entrar, hein? Presta atenção. Olha o susto. O susto. O susto. O susto. Essa merecia um... Ir pra galeria do... Bom, olha o susto. Opa! Ah tá, agora eu vou ficar... Mais um susto, pessoal. Vamos voltar. Não basta. O ano inteiro. Olha aí. Olha lá. Feliz Ano Novo. Ai, que bonito esse Feliz Ano Novo. Isso aí é um recurso de extrema qualidade. Última geração. Última geração. É um sistema novo que a gente tá implantando, inclusive pra 2016, o pessoal pode esperar que vai vir muito recurso... Muito, muito. Último... Só coisa de última geração, gente. Presta atenção. Produção Felipe Ware. É, Aline. Você vai ver que a hora que você vier fazer os seus... os seus merchan aqui. Ah. Meu filho, você se prepara. Coisa diferente. Nossa. Do futuro. Do futuro. É apelido. É pra lá do futuro. Chique. Sabe o futuro? Ah. Pra frente do futuro. Prontos pra frente. É lá. Agora você falou isso. Gente, é? É isso aí. Gente, olha só. Hoje o nosso programa está super especial. Nós temos várias retrospectivas aqui. E a gente vai começar porque a nossa produção preparou uma retrospectiva com os melhores momentos do Coisas da Gente em 2015. E nós vamos começar com o resumo do que os famosos que apareceram aqui na nossa telinha andaram aprontando, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse programa de hoje. Então vamos conferir agora a retrospectiva dos famosos. O Coisas da Gente já foi palco de muitas celebridades. Foram ícones da música, do humor, do entretenimento e até do meio ambiente. Cada um deles deixou uma marca no programa, como você vai acompanhar a partir de agora. Encontramos uma Andressa Uraque transformada e convertida no lançamento do livro dela Nasci para Morrer, aqui em Curitiba. Eu tinha depressão, eu estava envolvida em drogas, em bebida e eu estava no fundo do poço. E tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Eu costumo dizer que se eu tinha tanta coragem, eu fiz o mal durante os seis anos, que agora eu tenha cinco vezes mais coragem para o bem. Nós também entrevistamos a dupla Taeme e Tiago. Fica muito beleza de ser escolhido por Deus para cantar para toda a gente, para ter essa missão. Cantamos com ninguém mais, ninguém menos do que César Menotti Fabiano. César Menotti Fabiano em Curitiba, aqui para esse evento tão maravilhoso, que além de vocês serem artistas e causarem entretenimento para as pessoas, tem também um lado social. E a gente acha isso bem bacana e a gente queria que vocês comentassem isso para a gente. Com certeza, isso é muito importante. Não é o primeiro que a gente participa, é o primeiro aqui em Curitiba. É um evento que realmente mexe com a galera do meio musical, mexe com a população, mexe com todos que curtem a música sertaneja em prol de alguém que necessita em prol, de uma entidade que realmente está aí para fazer o bem para as pessoas. Isso é muito legal para a gente, é maravilhoso. Ainda na seara das duplas sertanejas, não poderia faltar a presença de Edson e Hudson, que deram um show de simpatia. Pessoal, o quadro Tietando de hoje, nós estamos aqui com essa dupla fantástica, Edson e Hudson, primeiramente, um grande prazer, meu parceiro. Prazer todo nosso, prazer todo nosso, um abraço para a galera que está nos curtindo. Hudson, primeiramente, prazer estar aqui com o nome de vocês. Obrigado, prazer todo meu, pô. Um grande beijo para a galera que está curtindo aí a band. O negócio é o seguinte, eu fiquei pensando o nome de vocês, né? O teu Hudson não tem H. Não. E o teu, Wellington com H? É o Wellington com H, meu nome é Wellington. Vocês transportaram H? Como é que foi? Não, foi a ignorância do escrivão mesmo que foi escrever nosso nome lá e escreveu errado. Porque meu nome era para ter sido com H e o cara foi lá e escreveu com U. E do Edson deveria ter sido com W, Wellington? Com W e G esqueceram. Talvez seja do escrivão ou do papai, né? E já que estamos falando de música, como não esquecer a Anitta? A Bonita veio fazer show em Curitiba e conversou com o Coisas da Gente. E olha que a entrevista rendeu. Felipe carregou no perfume, carregou na house preta, né, Felipe? Não, gente, eu tô super solteira. Tô muito... Eu tô tão solteira que eu nem me lembro mais a última vez que eu não tava solteira. Não merece um cilindro. Não merece, né, Anitta? Hoje não, né? A Anitta tá solteira de carteirinha, meu bem. Ela não vai te dar um selinho, então fica pra próxima. É, nessa o Felipe levou a pior. Mas não pior do que a Karen, quando teve que segurar a cobra do biólogo Richard Rasmussen. Lembram? Olha que bicho legal, cara. Diferente. Ai, gente. Apoia na tua mão aqui, não se preocupe, só apoia. Abre a mão, abre a mão. É uma sensação bacana. Diferente, né? Isso aí. Levanta um pouco esse braço aqui. É, muita gente famosa já passou por aqui. Inclusive celebridades internacionais, como o doutor Hollywood, o Dr. Ray, que entrou na brincadeira com o Felipe e quase ficou pelado. O Felipe tá inflamado. Tá inflamado. E cuidado com as comidas que tem estrogênio, que eu coloquei no meu livro. É uma listinha de comidas que tem estrogênio. Por exemplo, soja, dá tetinho nela, mas dá tetinho no homem. E soja... Eu comendo bastante soja, meu. Mas provavelmente a coisa mais louca que já fizemos nesse programa aconteceu na visita de Marco Luque. O Felipe entrou de moto no estúdio pra mostrar um personagem ao humorista. Esse é o Felipe Mazeta. Felipe, o que que você tá... Tô vendo a gente parar no CQC aqui. Caramba, olha o saco do negócio. Já vi a gente parar no CQC aqui. Tô reconhecendo esse personagem, hein, velho. E aí, e aí, bro. E aí. Pra fechar, Karen e Felipe intimaram Marco Luque pra fazer um beatbox ao vivo no programa. E o cara topou. E podem ser comprados dos quiotes do Disque Ingressos ou pelo telefone 3315 0808. Tchau pra vocês, tchau. Gente, eu não sei nem por onde começar. Ok, ok. Karen segura na cobra do biólogo. E você come muita soja porque tem tetinha. Isso aí o pessoal tá vendo que é passado, agora são fitness. Gente, ai que fiasco, Felipe. Você viu só, Karen? Eu não esperava. Ai, que lindo! A cobra, né? A tetinha, né? Tudo, né? Tudo, né? Foi muito legal esse ano quando a gente entrevistou vários desses famosos que a gente colocou aí. Mas tem algum que foi especial pra você? Eu já acho que eu já sei como você vai falar. Que você é saidinho, você carregou no perfume, carregou no ralos preto. A Anitta, um beijo especial, né? A gente teve até um relacionamento e coisa ali do... Só que não, né? Um pós-show, né? Beijo, me liga. Mas eu acho que foi marcante a entrevista dela, a dança com ela. Aquele apronte ali foi diferenciado. E pra você, a cobra do biólogo? Eu vou falar que a cobra do biólogo foi um dia complicado. Foi um dia bem complicado, eu fiquei nervosa. Você não esperava entrar ao vivo e segurar na cobra? Não, eu sabia que eu ia entrar ao vivo e que eu ia segurar a cobra. Mas eu achei que eu ia ficar mais tranquila. Só que você ficou pior do que eu pra segurar na cobra do biólogo. Eu, na realidade, eu me borro de medo de cobra, né? Então eu tentei manter uma distância e quando eu vi o... Agora esse momento pra mim foi sensacional. Coloca lá. Aquele momento, doctor, foi sensacional. Doctor é fenômeno. Vamos colocar exatamente naquele ponto ali. Porque, Felipe, aquilo ali foi o quê, produção? Outubro? Setembro. 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 Vamos mostrar o Felipe lá em setembro. Vamos ver como o Felipe estava lá em setembro. com uma tetinha de soja. Felipe, vamos dar uma mostradinha agora? Não precisa afrizar, né, pessoal? O pessoal afrizou. Deixa afrizadinho lá. Não deixa afrizadinho lá. Deixa afrizadinho lá. Vem aí. A gente fazer isso que a gente... Último dia do ano. Todo mundo na praia. Último dia do ano. Aquela coisa toda. Vamos mostrar a expectativa e a realidade. Vem comigo, Elinho. Vai. Não, eu sou o... Não, não, vem, Elinho. Eu sou o meu filho. Vem ao filho do Elinho. Então que a gente vai mostrar a expectativa e a realidade. Pode vir. Pode vir. Vamos mostrar a expectativa e a realidade. Pode vir. Felipe, quem sabe um dia você consegue ficar mais... Não, vamos deixar o menino, então, é mais jovem. Felipe estava daquele jeito. Põe lá. Olha lá, Felipe. Você zoou ali também, né? Eu zoei. Não precisava, né? Ó, você que foi lá. Vai, dá uma encolhidinha e vamos mostrar. Aqui a técnica dá uma... Pachida pra não ficar. Vai, ó. Vamos ver se melhorou. Ah, melhorou. Para de encolher. Melhorou. Vai, engoleu. Mas eu até tinha. Melhorou. Aí, Elinho, ele quis te colocar aqui numa saia justa. Isso. Você mandou o seu filho aqui pra mostrar pra ele. Claro. Vamos lá. Vai lá. É, Felipe. Eu acho que vai ter muito tempo. Realmente, expectativa e realidade. Pode sentar lá. Eu ganho de todo mundo aí, cara. Ganha. Venha, 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 venha. Olha lá, olha lá. Olha lá. Aí, aí. Deu show, pessoal. Só vem você. Vocês estão tudo chumbados em casa. Nós estamos aqui. Tá vendo? Nós estamos aqui se divertindo. Tá, todo mundo louco. Ó, vou continuar esse programa aqui. Vamos dar sequência com seriedade. Isso. Vamos com seriedade agora, gente. Como esse é o último programa do ano. Ao longo desse programa, você vai conhecer aí o rostinho de todos os funcionários aqui da Band que prepararam uma mensagem de Feliz Ano Novo pra vocês, telespectadores do Coisas da Gente, com muito carinho. Pode rodar. Oi, telespectadores do Coisas da Gente. Queria dizer que foi um prazer ter vocês aí em 2015 acompanhando o nosso programa. Espero a presença de vocês em 2016. A gente vai estar preparando muita coisa boa nesse ano novo. Um beijo. Feliz ano novo. Karen, vou dar um tempinho nas pautas aqui pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí do Coisas da Gente. É isso aí. Oi, oi, Karen. Desejo a você e a todos que acompanham o Coisas da Gente um feliz 2016 e que esse ano seja repleto de realizações. Olá, pessoal. Estou passando aqui pra desejar um ótimo ano novo pra todos, muita paz, muita prosperidade. Oi, eu gostaria de desejar um feliz ano novo, um ótimo 2016 pra todos vocês. Até ano que vem. Estou passando aqui pra desejar um feliz ano novo. Tudo de bom. Beijo. Que o próximo ano traga coisas muito boas e traga um futuro melhor pra todo mundo. Oi, Karen. Tudo de bom. Feliz 2016 pra você e pra todo mundo. com muita luz, muita paz e principalmente muito amor. Beijo. E aí, galera, feliz ano novo pra todo mundo. Alô, Karen. Alô, pessoal do Coisas da Gente. Estou aqui pra dar os parabéns pra Karen pelo programa e desejar a todos também um feliz ano novo. Que 2016 seja de saúde, de muito sucesso e, claro, Coisas da Gente com mais novidades em 2016. Feliz ano novo. Aí, pessoal, nós aqui do Jornal Metro queremos desejar pra todos vocês um feliz ano novo, um feliz Natal, umas boas festas com a família, com todo mundo. E essa galera do programa Coisas da Gente, tudo de bom pra vocês também. Não poderia deixar de passar aqui também pra desejar um feliz ano novo repleto de felicidades e realizações pra todos vocês que acompanham o Coisas da Gente. Feliz ano novo a todos, hein? Feliz 2016, feliz ano novo, muita saúde, muita paz, muito amor pra todo mundo e é isso aí. Que venha 2016. Fala, pessoal do Coisas da Gente. Desejo a vocês um ótimo ano novo. Tudo de bom. Ah, que delícia. Bom, né? Bom, né? A gente vê todos os nossos colegas. Os queridos colegas. Todo mundo que faz esse programa acontecer, né? Porque eu sempre falo, parece que tem só a gente aqui. Não, gente. Tem muita gente por trás desse programa também. Gente, ó, já volto aqui com vocês, tá? Continuem aqui comigo, que é claro que eu não poderia deixar de dar aquele recadinho especial pra vocês e falar sobre o Instituto dos Óculos. 2016 tá chegando, que tal entrar esse ano aí, começando a enxergar de volta, enxergar bem? Então pega o telefone e liga no 3327 1010. São 23 unidades, tem Curitiba, região metropolitana, litoral, Campos Gerais e o Felipe Macedo foi até uma dessas unidades e vai mostrar pra gente agora como é fácil de chegar lá. Olha, Karen, eu acabei de desembarcar no terminal do Boquerão. Andei alguns passos e olha só o que eu encontrei. Mais uma unidade do Instituto dos Óculos. Preço bom, aliado à qualidade, é Instituto dos Óculos. Eu deixo a bola com você aí no estúdio. É isso aí, Felipe. E pra você que está em casa e precisa de óculos, você já sabe, né? Óculos é uma questão de saúde, uma questão de qualidade de vida. Gente, então vamos parar de perder tempo e vamos contar agora com o Instituto dos Óculos. No Instituto tudo é muito simples, é rápido. Eu sempre falo que você não vai ficar semanas esperando a sua armação e olha, uma armação mais moderna que a outra, além, é claro, das lentes digitais de alta qualidade e aquela economiazinha aí, ó, gente, garantida para o seu bolso. O Instituto dos Óculos é uma instituição que foi criada para te beneficiar. Você que está em casa, precisa de óculos, oftalmologista já falou que tem que usar óculos, não tem o que fazer. A gente vai conhecer agora algumas pessoas que já foram beneficiadas pelo Instituto dos Óculos. Conheça o Instituto dos Óculos, uma organização criada para beneficiar a população que precisa de óculos com preços reduzidos. Estou encantada com o meu óculos, estou com uma visão, assim, perfeita de tudo. Parece que eu estou vendo como eu sempre enxerguei quando era nova. O óculos de qualidade de primeira, estou enxergando muito bem. Cuide de seus olhos, procure uma unidade de atendimento mais próxima. Instituto dos Óculos, óculos de qualidade com preços reduzidos. E atenção, você que precisa de óculos e mora no Boa Vista, Santa Cândida, Bairro Alto, acaba de inaugurar a mais nova unidade do Bacaxiri do Instituto dos Óculos na rua Estados Unidos, 1120, próximo a Erasto Gatner. Visite o Instituto dos Óculos, tem também na internet pelo site www.institutodosoclus.com e no Facebook, viu? Para você que está navegando aí no Facebook, é facebook.com barra Instituto dos Óculos. Lá vocês vão encontrar todos os endereços das unidades do Instituto e diversas notícias sobre o trabalho bonito que o Instituto dos Óculos vem fazendo ao longo de todos esses anos. Passa lá e confira um pouco mais sobre a história do Instituto dos Óculos. 3, 3, 2, 7, 10, 10. Deixa eu mostrar aqui para vocês aí, ó, uma armação bem clean, tá? Para você que está em casa, pensando em dar de presente um óculos para a sua avó ou sua mãe que gosta de uma armação mais clean, então passa no Instituto dos Óculos, que eu tenho certeza que você vai encontrar aquilo que você precisa. Gente, vamos continuar aqui com a nossa retrospectiva, porque agora o bicho vai pegar, meu querido Felipe Macedo. Gente, olha só, tem mais retrospectiva e dessa vez a gente vai mostrar aqui um pouquinho do que o nosso gordinho saliente... Quase ex já, né? Quase ex, né? Quase ex gordinho saliente Felipe Macedo aprontou e aprontou ao longo desse ano muita coisa nas reportagens que ele trouxe aqui para a gente e isso nós vamos acompanhar. Você está preparado? Tenho medo um pouco, né, cara? Você tem medo, né? Tenho medo de dar uma edição distorcida e mostrar realmente o que eu fiz. Bruno, você acredita que possa estar distorcida? Fale para a gente no microfone. Confia nos editores, né? Confia, né? Então vamos rodar lá a retrospectiva do Felipe Macedo. Nosso repórter Felipe Macedo não poupe esforços quando o assunto é reportagem. Ele gosta de vivenciar na pele o que leva para vocês, caros telespectadores. Os cenários são os mais variados possíveis e as coisas que ele faz também. E desce. E desce. Meu Deus do céu. No quadro Profissão em Destaque, ele apresenta os mais variados tipos de trabalho e sempre tenta aprender um pouco da profissão. Eu disse tenta, porque conseguir, ah, daí é outra história. Cafézinho para a patroa mais linda do mundo. Preparado com muito carinho. Hum, está horrível. Muito doce. Melhor em molhar as plantas. É, dessa vez o Felipe levou a pior. Mas tem vezes que ele manda muito bem. Como daquela vez que mostrou o dia a dia dos coletores de lixo. Música A aventura faz parte da nossa rotina. Como naquela profissão em destaque, em que mostramos o trabalho dos pilotos de avião. E como a ideia era mostrar na prática, levantamos voo. Bom, nossa decolagem foi autorizada. Então esse é o momento que a gente tem que focar 100% da atenção aqui na pista. Eu vou deixar desse repórter e agora me torno aluno definitivamente. Música Coitado do nosso repórter cinematográfico, Bruno Moura. Em uma das manobras do piloto, ele realmente achou que passaria dessa para uma melhor. Música Lembrando que a gente está em uma aula de instrução e com um profissional totalmente capacitado, que é o Rafael Duran, nosso comandante hoje. É, não foi dessa vez, Bruno, não. Graças a Deus. Mas nem sempre o trabalho é só susto, viu gente? Às vezes ele é bem leve e divertido. Tá gostoso, hein? Saladinha. O meu tá mais gostoso, hein? Come um pouquinho. Não tá muito pra salada. Acho que tá bom também. Hum. Consegui, não foi em vão minha tentativa. Já fiquei meio amigo dela. E tem espaço também pra se emocionar, como na matéria especial que fizemos no Dia dos Pais, mostrando o nascimento de um bebê. Segura coração. Tá vendo, Matheusão? O pai tá rindo de nervoso ali. Tá mais nervoso que... E tá chegando, Matheusão. E veio, Matheusão. Olha só. Já chegou estrelando, Matheus. Que beleza. Tá que tá rindo de nervoso, pai. Que maravilha. Agora está na hora de destacar uma outra parte do nosso repórter. Um lado, vamos dizer assim, diferente. Lembram daquela reportagem que ele fez sobre como usar salto alto? Pois é. Vocês não sabem, mas nos bastidores ele fez questão de dizer que só faria matéria se conseguíssemos um salto 15, cor de rosa, pra ele. Alonga, braço próximo ao corpo, fechado, um pé à frente do outro. A gente tem que lembrar que a pessoa elegante, ela anda na rua com um pé à frente do outro. É, é legal. E aquela vez que fizemos a reportagem especial sobre Halloween em uma loja de fantasias e ele escolheu ir vestido de Frozen. Bom, né? Eu deveria ter desconfiado desde o princípio, quando recebemos esse recadinho especial de Dia dos Namorados. Olá, Filipe, tudo bem? Então, hoje é uma data muito especial para nós dois. Hoje é Dia dos Namorados. Uma data em que os namorados têm que estar juntos, né? Lógico. Então, eu não vou poder estar aí hoje para te abraçar, para te beijar, mas eu estou aqui para fazer esse vídeo para você. Eu falei que estou com muitas saudades. É, gente. Esse foi o resumo do que mostramos para vocês ao longo do ano. Espero que tenham gostado e que continuem acompanhando nossas reportagens em 2016. Até lá! Eu realmente não sei qual foi o maior fiasco seu. Eu fico muito em dúvida. Agora, agradeço a homenagem, Karen, Fran, muito obrigado pelo texto, muito bonito. Esse certo momento do Dia dos Namorados foi uma grande sacanagem que fizeram comigo. Eu acho que foi o Dia dos Namorados, eu acho que foi o que mais te incomodou, né? Na verdade, foi o seguinte, o Dia dos Namorados, eu havia combinado com a nossa diretora, Fran, sem a Karen Saber. E estaríamos com alguns vídeos, né? Com algumas amigas que mandaram para mim me desejando o Feliz Dia dos Namorados. Esses vídeos. E quando eu cheguei, eu recebi essa surpresinha. Essa homenagem das suas namoradas. Que na verdade é a Karen tinha armado com a Fran e eu fiquei de... Não, mas é que na verdade... Fiquei de marido da Fabiola. O que aconteceu? O que aconteceu? Marido da Fabiola. O que você sabe o que vai acontecer? O negócio foi o seguinte, Felipe. Você queria armar para mim. Só que você achou que eu não teria a ideia de armar para você. Não. E aí, como a última palavra deste programa é a minha, vamos lá e armamos para você. Agora, Bruno, você sofreu também na mão do nosso querido Felipe, né? Sofri. É, alguns probleminhas, né? Sempre acontece. Felipe é um cara arteiro, assim, digamos. Criativo, né? Criativo, criativo. Ele é criativo e hiperativo também, né? Tipo o avião, assim, para você, para uma coisa, um sustinho. Não tem a imagem do momento, do meu rosto ali. Do momento que o avião dá aquela manobra, stall, né? Stall. Stall, que nada mais, nada menos do que o avião começa a despencar. Só que ele combinou isso com o piloto e não me avisou. Para mim, o avião estava caindo, né? E eu não sou muito chegado em alturas, assim. Eu prefiro a terra, né? Não sou muito chegado. É, sim, chão firme. Então eu comecei a gritar, fiquei realmente achando que o avião estava caindo. Esse foi o problema da matéria. É, Felipe, eu acho que realmente... Foi uma homenagem que eu quis fazer para o Brunão. Para mim, o que eu achei de mais sensacional foi você andando de salto. Não, aquela... E essa matéria rendeu muito, que às vezes até hoje... Até hoje, até hoje eu estou... Virado do ano, a turma fala ainda que eu estava andando de salto na... É, você que está aí, andando de salto na 15 e não sei o quê. Sabe o que eu achei mais bacana de tudo isso? Você falou, Bruno, que está ensinando? Sim, não. Ai, cara, isso é lindo. Não é? Olha, eles têm assim uma... Uma falta de prosperança de cabelo bem parecida. Pois é. Mas não é o Bruno. E o Bruno me confessou, no dia que eu fiz a matéria, é que ele gosta também, de dar de salto. Não, na real, não é o Bruno mesmo? Não é o Bruno mesmo, ele é incrível. Não é o Bruno mesmo, ele é incrível. Não é o Bruno mesmo. Não é o Bruno mesmo, ele é incrível. Não, aquela ali foi a melhor. Eu gostei de todas as matérias que eu fiz. Todas, todas. Foi um grande prazer esse ano. Não, mas é que eu achei que foi assim... O salto rendeu muito, eu só não gostei do dia do namorado. Do dia do namorado. E do aniversário, você não gostou também? Do aniversário ainda consegui descontar uma torta na cara da Marcela. Daqui a pouco a gente mostra. Mas agora eu quero dar uma super dica, a gente presta atenção nessa dica que eu tenho pra você. Vem aqui comigo, porque é a nova linha de arroz e risotos, Uncle Man's Express. Suas receitas preferidas de arroz, preparadas de um modo prático e rápido. Quer ver como funciona? Basta você pegar a embalagem, abrir até a metade, gente, super fácil. Colocar direto no micro-ondas por dois minutos e pronto. Rapidinho, né, gente? E o sabor é incrível. Já vem temperadinho com alho e cebola, ó. Hum, uma delícia. Você e toda a sua família vão adorar. Com somente dois minutinhos, você já pode saborear um arroz de verdade, cozido a vapor, sem corantes e nem conservantes. Eu, se fosse você, eu experimentava agora mesmo, gente. E a linha Uncle Man's Express vem em duas versões clássicas de arroz branco e arroz integral, que vão deixar aí o seu dia a dia ainda mais gostoso, além dos risotos de funghi, de queijo e de vegetais, para quando você quiser preparar uma comidinha mais refinada. Sem tempo, mas quer comer bem? Arroz Uncle Man's Express. Presta atenção. Um, dois, está pronto! É isso aí, gente. Olha só. Vamos tomar uma água? Vamos respirar? Vamos respirar, porque o pessoal de casa está todo mundo sentado no sofá assistindo a gente e se divertindo. E tempo de quem está em casa também pegar a cervejinha gelada para fazer a troca, né? Porque estão se divertindo já. Então, tranquilo, troca aquela gelada e a gente já volta. Então, a gente também vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto. Tem mais desejos de ano novo, de feliz ano novo, aqui da nossa equipe da Band. E eu já volto já já. Vamos rodar! Boa tarde, Karen. Boa tarde, Felipe. Você que está em casa acompanhando a programação da Band. Mudança de ano. E nós temos, para falar a verdade, um momento difícil. O país está em crise. Mas, para quem já viveu outras, como é o meu caso, para quem tem mais idade, a gente sabe que crise é algo passageiro. As coisas mudam, mas a vida continua sempre. Então, essa luta continua todos os dias. O que a gente não pode, principalmente, por todas as crises que eu já vi no passado, o que a gente não pode nunca é esmorecer. A luta continua a cada dia, a cada ano. Tudo passa, inclusive crise. Vamos continuar com a nossa luta. Um abraço para todo mundo e que a gente consiga superar. Olá, pessoal. Feliz ano novo. Desejo que o ano que vem seja um ano de prosperidade para todos. Isso aí, pessoal. Queria desejar um feliz ano novo para todo mundo, toda a equipe do Coisas da Gente. Foi um prazer trabalhar com vocês e todos os telespectadores também. Continuem acompanhando a gente aí. E que venha 2016. Olá, pessoal. Tudo bem? Quero desejar um feliz ano novo para todos. E não esquecendo, um feliz ano novo para todos os professores aí. Que o próximo ano possa ser bem melhor do que foi esse que a gente passou. Salve, salve. Na real, o que eu quero desejar é o que a Band Curitiba está desejando nesse final de ano para todo mundo, que é mais amor, por favor. A partir de agora e para sempre. Parece bobagem, mas não é não. Se a gente tiver amor no próximo ano, todos os dias, é o que mais a gente precisa aqui e em qualquer parte do planeta. Então, mais amor, por favor, para todos nós. Olá, pessoal. Estou passando aqui para desejar a todos um ótimo 2016, com muita paz e muita saúde para todos. É isso aí, galera. Nós trabalhamos para vocês aí. Um feliz ano novo aí. Tudo de bom. Um ano ótimo para vocês aí. Ai, que bacana, né? É muito gostoso. É muito gostoso. Além de ter vocês aqui, que estão aí ao longo desse ano junto com a gente, também receber esse carinho das pessoas que trabalham com a gente e que fazem a empresa funcionar. Isso também, eu acredito que acontece bastante com vocês lá, né? Com certeza. A gente não seria nada só, né? Claro que a gente conta com a família, principalmente, né? Com os funcionários, com os amigos, com aqueles que contribuem para que as coisas aconteçam. E primeiramente, claro, que Deus que nos proporciona todo esse tempo, todas essas oportunidades, né? E essa galera toda aí junto com a gente. Ah, é muito bom. Muito bom. Mas agora... É, cara? Você achou que não? Agora chegou a minha hora, gente. Chegou a hora de mostrar. Eu vou falar para vocês que eu vou assistir junto com vocês que eu ainda não vi a minha retrospectiva. Confesso, gente, que estou um pouquinho nervosa para saber o que vem por aí. O material tenha sido apurado com... Com muito... Com muito fico. Com muita perícia. Muito bem. Então vamos conferir? Vamos lá, gente. Quero conferir, vamos lá. Vamos ver um pouquinho da minha retrospectiva o que foi ao longo desse ano no Coisas da Gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Não quero falar oi, gente. Oi, gente. Isso! Essa sou eu. É. Essa é a nossa apresentadora. Sempre muito animada. Essa é a Santa Feira. Oi? Ela está sempre preocupada em aparecer impecável para vocês. Tanto que adquiriu um tique. Conta para mim, quantas vezes você já viu a Karen arrumar o cabelo? Meu cabelo está bagunçado, né? Olha. Esse cabelo aqui, gente, você pensa que é fácil? Fácil, não. Olha, ó. Ó, gente. Não fica no lugar. Karen Sampaio também é muito humilde. Não, a gente sempre brinca aqui. Eu digo que não só eu, mas todos os amigos do meu irmão também sempre falam que a beleza da família veio para mim. Obrigada. E a beleza não está somente na aparência, mas também nas atitudes. Ela é uma mulher fina, praticamente uma lady. Ah! Obrigada. Ah! Aqui. Para, Felipe, chega! É, Felipe, ele pode. Ah, estraguei, claro. Me faz comer... Aqui. Karen Sampaio, acima de tudo, é gente como a gente. Estão vendo? Estão vendo. Gente, está tudo descascado por causa da faxina. Ela arrasa nos visuais, um mais lindo do que o outro, mas nem sempre é elogiada não, viu? Tem gente que não perde oportunidade e gosta de dar uma zoada, principalmente quando se trata do pessoal da produção do programa. Ai, que graça! Ah! Ó, estou parecida mesmo, ó lá, ó. Põe lá, põe lá. O que vocês acharam? Ó, o pessoal está falando aqui que eu pareço uma abobrinha, gente. Márcio Rogério Pereira, beijo. Ah, vocês estão de muito palhaçada. É, vocês pensam que ser apresentadora é só glamour? Não é não. Alguns imprevistos também acontecem. Gente! 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 Vocês escutaram? Eu me assustei! Gente, olha só, a gente tem como rodar o Fufocos Famosos? Deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu tenho medo de trovoada e agora não estouro aqui no estúdio, que depois eu vou colocar e suar amanhã aqui pra vocês verem de novo. Além de três opções de risoto, tem o funghi, tem o queijo. Gente, a pessoa se engasgou. Para tudo! Passou! Passou! Vamos! Vamos continuar? Vamos fazer o intervalo pra eu poder me recuperar? Vamos fazer o intervalo, então a gente já volta, já volta a falar da dica aqui pra vocês. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha que ninguém merece ficar engasgada, né? A gente já volta, não sai daí. Ai, que delícia, gente! Eu digo que terça-feira é dia de passar fome aqui nesse programa. Gente, tem uma mosca aqui. Acho que ele saiu. Tem também o nosso quadro. Ai, eu tava indo bem! Quase entrou uma mosca na minha boca agora. De novo. Mas existem coisas boas também. No caso, zoar o Felipe. Eu vou ser bem tranquilinha nesse primeiro, tá? Vamos com calma, Felipe. Felipe. Ó, vou até tirar o excesso aqui, ó. Para de fazer isso! Beleza? Sem me sujar. É, ela judia do gordinho. Mas todos sabemos que no fundo, ela tem muito carinho por ele. Aê, Karine! Pode ver, tamo junto. Brincadeiras à parte, essa é a nossa querida apresentadora. Sempre bem humorada, autêntica e talentosa. Eu canto ópera também. Ai, gente, eu não me lembro Gostei, gostei bastante Gostou, eu achei, olha, eu vou agradecer a produção, a nossa querida diretora Francielle Copani, que realmente, olha, relembrou vários momentos ali E ela foi produzindo ao longo do tempo, porque tinha um momento que estava gravando as chamadas E ela pegou, gostei, gostei Foi asco total, não, agradecendo, muito obrigada Inclusive, o momento que ela chamou de Lady, eu achei muito fantástico A lagarta, né? Vocês viram como a Karen é uma Lady Pessoal, você viu como, olha, finíssima, tranquila, adorou a lagarta Foi no final do programa, quando acabou o programa, ela fez aquilo ali Foi o desafio, né? O desafio que, como vocês podem ver, ela não cumpriu Se ela cuspiu a lagarta, tá aí Gente, muito bom, muito bom, é muito bom relembrar realmente esses momentos assim Que a gente passou ao longo dos anos Mas olha só, ao longo dos anos, não há um desse ano Mas olha só, vamos assistir mais um pouquinho das homenagens que a gente recebeu aqui Da nossa equipe da Band TV E daqui a pouquinho a gente volta pra comentar mais um pouco Então vamos rodar lá as homenagens Olá Karen, olá Felipe Macedo, todo o pessoal do Coisas da Gente Eu queria desejar um feliz ano novo, muita paz, muita saúde a todos Muito dinheiro do bolso, né? Muitas realizações neste ano que está por vir Fala galera do Coisas da Gente, ó Todo azul, cor da paz, tranquilidade, paciência É isso que eu desejo pra vocês 2016 que está chegando Pra encarar os desafios desse ano que promete Feliz ano novo, abraço 2016 seja maravilhoso pra vocês Olá pessoal do Coisas da Gente Também estou aqui pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo E que 2016 seja de ainda mais sucesso pra vocês Claro que o ano de 2016 seja repleto de alegrias Com muita saúde Foi um ano de 2015 bastante trabalhoso Sem dúvida nenhuma Pra nós, né, do Departamento de Jornalismo aqui da Band de Curitiba Olha, não faltaram notícias Um forte abraço E que 2016 possa ser ainda mais proveitoso pra todos aqui da Band Tchau Karen Ah, tchau Felipe Macedo também Tchau gente Aí galera do Coisas da Gente, um abraço pra vocês Feliz ano novo pra todo mundo aí Pra quem está no estúdio Pra quem está em casa Pra quem acompanha todos os dias Um 2016 repleto de muita saúde Muita paz, muita alegria Dinheiro no bolso também Faz bem pra todo mundo, viu Um abraço, sucesso aí Fique com Deus Muita saúde sempre Oi Karen Oi amigos do Coisas da Gente Quero desejar um ano maravilhoso pra todos vocês Espero que nós, telespectadores Nós possamos contar com carinho Com aquele detalhe especial que vocês enchem as nossas tardes De segunda a sexta Desejo a todos vocês um 2016 melhor do que foi 2015 E tenho certeza que todos nós vamos assistir belíssimos programas nesse ano que se inicia Valeu, tudo de bom Gente, meu Deus do céu Muito bom, né Muito bom Agora eu queria voltar pra gente comentar o nosso Temos O nosso O nosso A minha retrospectiva Temos Temos A parte que eu quero? Qual parte que você quer? Ah, eu quero a da Lady, né A parte da Lady Temos a Lady? Acho sacanagem Temos a arte justo Ah, eu vou falar Peraí, antes da gente colocar o Lady ali Eu só queria falar Que o Felipe aprontou muito mais do que tava naquela retrospectiva dele Vocês viram, pessoal Foi uma pessoa extremamente sensata Apenas reportagens E a Karen Você viu A pessoa que ficou mexendo o cabelo O pessoal de casa deve estar pensando assim Ué, mas eu não vi isso no ar É porque muitas vezes eu tava gravando as chamadas Essas chamadas que vocês veem aí ao longo da programação E gente, aí o pessoal ficou gravando e rolou isso daí Complicado, né Inclusive o da Lady foi depois do programa, né Foi depois do programa A Lady Karen Ah, vamos colocar lá então Lady Karen Olha aí Lady Karen Reparem quantos pisos Não, boa risada Não, mas enfim Para, Felipe, chega Ó, tô meio bronca Gente, eu queria dizer que minha mãe não me ensinou essas coisas, tá Sou uma pessoa bem respeitosa Mas é que nesse caso não esqueci Ah, estraguei, claro Não, dona Suzy, tá Me faz comer Ó, vocês viram? Caiu sem pai, acima de tudo É, pessoal, tá aí É Olha só Deixa eu explicar pra quem tá em casa que às vezes não viu O Felipe fez um desafio pra mim Pra eu comer uma lagarta Que um amigo dele trouxe dos Zimbábue 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 E aí, eu comi a lagarta Só que depois eu Acabou o programa, ela fez isso aí, pessoal Que vocês puderam ver Eu cuspi os restos Que estavam Ah, eu era obrigada a comer tudo agora Acabou o programa e olha E vem Foi nojento Foi nojento isso daí Ó E olha a cara de brava que ela tava E você com a poesinha Tomei bronca Eu tava E você com a poesinha Ele tava enxado E eu fui tão querido Preparei shoyu Preparei tudo pra você Claro, chega Chega de falar de mim Me tratou assim Chega de falar de mim Elinho também teve vários momentos aqui com a gente Com a Silmara Com toda a sua família Não, a gente não tem É que fica tranquilo Fica tranquilo Eu vou pedir pra produção Separar os momentos do Amarildo comigo pra amanhã Dia 1º de janeiro Eu quero os melhores momentos do Amarildo Você não acha? Amarildo é um fenômeno Amarildo que Talvez não lembre na semana que vem Porque vem num processo Esse final de ano aí Tomando tudo que dá Ah, para de desclamar todo mundo Mas Mas olha só Antes de mais nada A gente tá quase encerrando o programa Queria deixar uma mensagem aqui pra vocês Em primeiro lugar Agradecer toda essa parceria de vocês aqui com a gente O carinho de todos vocês Assistindo a gente Prestando atenção Mandando as mensagens As fotos que vocês mandaram As participações no Facebook Gente Eu juro pra vocês que realmente Não cabe dentro de mim A gratidão realmente que eu tenho Por todos vocês que acompanham O Coisas da Gente todos os dias E pra quem não consegue acompanhar todos os dias Acompanha de vez em quando Realmente é uma gratidão muito enorme É um carinho muito grande que eu recebo de vocês E eu quero que vocês saibam Que é recíproco Desejo pra vocês um 2016 Cheio de realizações De bênçãos Coloquem Deus em primeiro lugar A fé de vocês Que esteja sempre na frente Pra que vocês consigam realizar aí Tudo aquilo que vocês almejam Pra esse ano de 2016 Agradecer a toda a minha equipe Felipe Macedo Bruno Moura Franciele Copani Marcele Todos os meninos aqui do estúdio Amarildo, Rafa Gente Muito obrigado por todos vocês Agradecer os meus parceiros Elinho Silmara A toda a sua família Obrigado por vocês estarem aqui com a gente A gente vai encerrando esse programa O último programa de 2015 Mas até um arrepio aqui Encerrar esse último programa de 2015 Mas é isso A gente vai ficando por aqui E que Deus abençoe a todos vocês O programa tá acabando Beijos no coração de vocês A gente vai ficando por aqui Mas amanhã, dia 1º, estamos de volta, viu? Estamos de volta Às 2 horas da tarde, é claro Com a sua companhia Entrando com o pé direito Um abraço, um beijo pra todos vocês Bom ano novo até 2016 Tchau Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar